Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação nesse canal. Pessoal, fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e é mais uma lenda no canal. O que eu acho, cara? Olha as máquinas. Olha o pico, mano. Já acabamos de chegar. Olha aqui, não tem música. É uma capelinha. A gente tem que ficar no lugar que tem a saída, né? Vocês estão acompanhando os vídeos. Nós tivemos aqui o Ederson. E esse vídeo que vocês viram é consequente. Foi gravado no sábado e hoje... Foi gravado numa sexta, na verdade, e hoje é sábado. Então é consequente. Se você tiver uma ideia, depois que a gente saiu daqui, eu só fui dormir oito horas da manhã. Eu passei muito mal. Perdi a voz. Eu estou à base de antibiótico. Eu estou muito debilitado. Até porque a gente tem uma função da rádio que a gente tem que cumprir. Mas eu estou aqui, pessoal. Eu estou aqui por quê? Porque isso é muito pessoal. No Spirit Box, vocês viram aí que foram dados os nomes. A gente não quis revelar os nomes aqui para vocês porque a gente queria que passasse direto no Spirit Box. E de fato foi passar. Estamos aqui com a Rosana, que é a nossa médium. Olá, pessoal. Está o Léo aqui com nós, né, Léo? Léo estava viajando. Está aí com nós. E o Vinícius, que veio aqui. Tu nunca veio aqui dentro, né, Vinícius? Não. Primeira vez. Então, Ederson, essa investigação, pessoal, eu não costumo botar corte, mas vai ter corte, porque... A gente vai passar o... O Espectro. Pode pegar o K2, por favor. Quem está com o K2 aí? A gente vai passar o K2, fazer algumas perguntas, a Rosana vai poder falar um pouco mais. E depois a gente vai fazer o Espectro. E depois a gente vai fazer o Spirit Box. Talvez esse vídeo vai se repartir em dois. Eu vou ver, de repente eu posso deixar todo ele. Lembrando que a dona da casa nos permitiu que nós estivéssemos aqui gravando. Tem uma permissão. A gente está aqui gravando pela permissão dela. E isso é muito pessoal para mim, pessoal. Porque as pessoas que viviam aqui nessa casa, que hoje já não estão mais entre nós, são pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheci, pessoas que eu tenho uma amizade a mais de... Tinha uma amizade a mais de 15, 16 anos. E é muito pessoal para mim. Por isso que eu me senti mal. Por isso que eu deixei até essas pessoas usarem a minha energia para a gente poder ter uma publicação. Porque a mãe dessas pessoas, ela quer respostas. E eu tive que me doar para isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que... E vão agora me condenar por isso. Mas eu sei até onde é o meu limite, até onde eu posso ir. Eu já agendei com uma pessoa em Porto Alegre, que é uma pessoa que me faz a limpeza, que cuida da minha vida espiritual. Estou indo para lá, talvez, semana que vem. E, de repente, eu vou levar a equipe toda, vou ver direitinho como eu vou fazer. Mas, nunca façam isso em casa. A pessoa não pega o telefone, não sai gravando, não sai perguntando, porque vocês vão obter respostas, talvez vai... Talvez não, provavelmente vai atrapalhar a vida de vocês. Eu já passei por isso, talvez, acho que também a Rosana já passou por isso. Então, é muito perigoso, pessoal. Não brinquem com isso. Assista aos nossos vídeos. Não brinquem com isso. Até porque, se vocês querem, a gente vai... A Luz Migue... Vocês vêm, entrem em contato com a gente, que a gente pode tentar ajudar vocês. Isso aqui que a gente está fazendo não é uma certeza que vale par, mas a gente está aqui nos doando para poder... Tem uma resposta, mano. E confortar também essa mãe. E também confortar essa mãe, porque a resposta que ela quer, nem se ela conseguir, ela vai ser real o que ela quer, porque é uma coisa que inverteu as ordens aqui. Se ele geralmente sempre é... Os filhos carregam os pais no caixão, e aqui inverteu a ordem, então a gente está aqui para tentar dar um conforto e um acalento para essa mãe. E eu também queria dizer para essa mãe, que além de a gente estar aqui, ela vai ficar um pouco... Esse vídeo, pessoal, porque a gente tem que entender que também não é só o mundo espiritual. Ela tem que procurar uma ajuda... Um médico para poder tratar a sua saúde. Como eu disse para ela, procurar outras pessoas para ela poder seguir a vida. Porque acredito que se fosse no lugar dela, ela queria que os filhos seguissem a vida. Então, depois disso a gente vai conversar com ela, e ela vai lá em casa. A gente tem um convívio muito, muito forte. Então, vamos começar a fazer aqui a investigação. Vou pegar a câmera agora, vou começar com a câmera. Mas eu vou deixar esse vídeo mais um pouco na direção aqui da Rosana, junto com os guris. Não vou me meter muito, porque é muito pessoal. E se eu sentir algo, eu vou falar na câmera. Eu convido as pessoas que eu estou pensando aqui mentalmente, que já não estão entre nós aqui, que cheguem perto da gente. E todas as vezes, inclusive o rapaz conhece esse aparelho. a gente já, ele... O que foi isso? Me interrompido, né? A gente queria... Tu já conhece esse aparelho aqui. Chega perto. Já até te convidei para gravar comigo. Tu já até me deu um susto. Lá no terminal, que eu estava fazendo uma live. Ele chegou e me deu um sustão. Está na live esse vídeo. Então, assim, pessoal. Então, assim, eu convido que cheguem aqui perto. Tu já está começando a movimentar o aparelho. Eu vou me dar as câmeras agora e vou deixar mais para eles, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou estar aqui tentando auxiliar, tá? E o Ederson, a câmera, Ederson. Salve, galerinha. Olha, Rosana, contigo, Rosana. Amém. Não sei nada, pessoal. Vou começar do começo, né? Gostaria de saber se as duas pessoas que estão aqui gostariam de se comunicar conosco. Esse aparelho vocês já conhecem, né? Para quem não conhece, é um aparelho que mede a energia. Então, quanto mais perto tu chega, mais ele acende. Eu já senti a presença de vocês. Então, não precisa sentir medo, nem ficar com receio. Eu sei que eu sou uma pessoa nova aqui. Mas eu venho com todo o respeito. Tá? Vim para ajudar essa mãe dentro do possível, né? Porque todos somos seres humanos. E a gente precisa viver a vida na Terra, né? Tem alguma coisa que vocês queiram dizer? Que não ficou dito? Ou que ficou mal entendido? Na última vez que os guris vieram aqui? Eu sei que eu sou estranha. Ele era muito desconfiado. Aqui na rua. Só eu, mas eu estou ouvindo o barulho de passos. Ontem, né, Ederson? É, onde estava na fronteira. Eu vou chamar ele como sempre chamava quando a gente se via. Aí, meu guerreiro. Chega próximo aqui desse gordinho que tu conhece aí. Pode chegar, cara. Chega aí perto aí da gente aí. Tu sabe que a gente esteve aqui ontem, né? A gente está aqui para ajudar tua mãe. E para te ajudar. Tá, então... Tu está aqui entre nós. Chega bem perto aí desse aparelho que tu conhece muito bem. Vinícius, eu posso te pedir um favor, Vinícius? Coloca ali naquele sofá onde ele estava. Onde a última vez que ele sentou. Não, não, ele tá ligado. Pode colocar aí nesse sofá, por favor. Pode botar, pode botar aí. Na última vez eu senti ele naquela cadeira. Naquela cadeira? É. Só não se apartem muito, tá? Senão eu não consigo enquadrar vocês. Tá. Ele viu a novela, né? Ele viu os filmes, né? Ele sempre estava aí. Sempre. Estás aí sentado, cara? Estás relembrando os teus momentos? Tu entende? Pelo trauma que foi. Tu entende que tu não está mais aqui com a gente? Ele entende. Tu sabe que o teu mãe está sofrendo, né? Mas tu sabe que ela precisa seguir a vida, né? Tu ama, tu amava ela. Então ela tem que seguir a vida dela. Estamos aqui pra... Estamos aqui pra que tu siga a luz. Mas a tua mãe está te prendendo aqui, né? Tu chegou quando aconteceu, né? Tu viu alguém ali contigo? Essa pessoa está contigo agora? Ou sumiu por um tempo? É a tua irmã? Tu... É a tua avó? Era a Maria, né? Então, talvez ela tenha vindo pra te resgatar, né? Ou uma figura de alguém pra te resgatar. Pra te ajudar a levar pra um local melhor. Tu sabe disso, né? E por que que tu não foi? Tu sabe dizer? Sim, acendi até o meio ali. Não precisei até... O vermelho. Tu quer descobrir quem que fez isso contigo? Porque tu não viu, né? Não, acho que ele está bem fraco agora. Ele não está assim... É. Ele não viu. Claro, imagina. Não, ele não... Ele... Quando ele viu já tinha acontecido, né? É. E o primeiro lugar que tu veio foi pra cá? Aqui nessa casa? Ou seja, ele foi pro último lugar que ele iria... Até porque ele estava vindo já pra cá, né? Já estava vindo embora. Ele... Até porque ele entendeu uma hora o que tinha acontecido, tá? Mas como não sabia muito bem o que... Como fazer, né? Ele veio pra cá. Mas não no intuito de machucar nem nada, né? Foi mais por uma questão... De rotina. Rotina. É? É. Também é. E... Tu gostaria que a gente chamasse esse mentor, depois que a gente resolver tudo e pra te ajudar a ir embora? Sim? Tá, então primeiro a gente vai tentar resolver aqui, olha só. Primeiro a gente vai tentar resolver aqui, tá? Um lado pessoal. E depois a gente faz essa parte, o Rodrigo vai auxiliar também. Mas hoje ele vai ficar um pouco de lado porque justamente ele está muito emocionalmente envolvido com a situação. Tá bem? Vamos dar uma passeada pela casa? Sim. Eu gostaria de saber sobre aquele espelho ali. Qual seria a história daquele espelho ali? Quase gravei. Põe na frente vocês. Pode entrar. Pode entrar, pode entrar. É trevido, isso é reto. Tá primeiro esse quarto aqui, ó. Que é onde ela ficava. Vai, vai, Léo. Bota na cama ali, Vinícius. O que? Aham. Só pra quem galera. O Férias não vai acompanhar. Ele está... Ele está em controle da sala. Fiquem na frente lá, Mano, senão vai... Tem uma outra pessoa também que é uma... Eu senti a presença da avó. É, porque eu não acho que seja a moça mais nova. A avó está aqui com a gente? Eu senti a avó ontem. Porque até o nome dela saiu no Spirit Box, porém saiu uma voz de uma outra pessoa falando o nome dela. É, eu acredito que eles tenham um mentor acompanhando eles. E eles eram bem próximos, né? Os dois eram bem próximos, né? Provavelmente veio ela que... Ela que veio explicar pra ela a situação, né? É, porque o meu pai não conheceu. E deu uns estalos aqui no outro quarto. Tu veio aqui com ele pra ajudar ele? Eu sei que tu não sabe o que esse negócio que tá aqui em cima da cama. Só chega perto que a gente vai saber se tu tá aqui com nós. Eu também. Queria, peraí. Precisa ouvir? Eu ouvi uma mulher falando bem baixinho. Alguma coisa que não deu pra entender. Tá me vendo, Vinícius? Tá conseguindo me ver? Tá. Tá tranquilo, Léo? Pode chegar mais próximo aí? Chegou, né? Vamos... Uh, escureci aqui. Vamos... Vamos no outro quarto ali. Pega aí, Vinícius, por favor. Vem aqui nesse canto aqui, faz a rola, Vinícius. Bata aqui perto desse canto aqui. Tinha alguém aqui do meu lado? Eu sabia que tinha alguém aqui do meu lado. Bateu aqui. Mas tu não é a avó dele. Não é a avó. O que que tu quer aqui? Quer isso prejudicar? É ferimento? Tu veio por causa deles? Essa aí, professora, é complicada. Entendeu? Entendeu, Rodrigo? O que que é? Vocês entenderam, Lúcio? Sim. Ok. Vamos no quarto dele aqui agora. Aqui é o quarto dele, pessoal. Posso junto? Claro, claro. Fica quieta daqui, ó. Nossa, foi no cantinho lá que eu vou pegar. Bota ali no canto ali pra ela, faz favor, Vinícius. Ela pediu ali. Ela pediu ali. Eu diria que eu tive alguma coisa escondida aqui. Desculpa, eu só tomei mal da garganta. Eu comecei a ficar tensa lá e, né, eu falei pros polis que eu tava começando a ficar tensa. Tem alguma outra coisa aqui? Tem. Que tá tentando se esconder. E a gente precisa... Eu vou falar o nome aqui. O que tá aqui? O que tá aqui junto com eles é a Julieta? Chega bem próximo aqui porque eu sei. É tu, Julieta? Nossa. Caiu na mesma hora. Na mesma hora. É a Julieta. É a Julieta? Nossa senhora, pessoal. É a Julieta. Essa guerra é a Julieta. A Julieta. Quem é essa pessoa? Pode falar? Tu veio, tu veio. Por que que tu veio pra cá, Julieta? Tu não era do bem, né? Tu teve uma vida desregrada, certo? Tu era louquinha, né? Tu não gostava de criança. É, a Julieta que tá aqui... A Julieta tá aqui te derrubando. Assim, ó. Vamos... Quer fazer alguma pergunta a mais? Não, não. Só pra confirmar, né? Ela já tá há tanto tempo vivendo dessa forma. E prejudicando as pessoas. Que ela já não tem nenhuma forma humana mais. Ela tá se irritando. É, ela tá ficando irritada. Mas ela é só uma pessoa. Provavelmente vai acontecer uma manifestação aqui. Uhum. Não te assusta, Luísa? Não, não. Não, mas ela não se dava bem com as coisas. A gente tem que entender que quando a gente faz coisas ruins, a gente atrai coisas ruins também. É. Eu vou... Vamos voltar ali pra sala. Eu vou fazer o espectro da sala pra cá, tá? Gostaria que todo mundo fosse ali pra sala. Pessoal, eu vou cortar o vídeo aqui pra gente fazer o espectro. Ah, olha aí. Fazer o espectro. Eu senti o cheiro a... Aqui tá mais fundo. A vitalina, quem é mais antigo conhece. Sabe o que é. E os guris são mais novos e eles sentiram o cheiro de esmalte. Que é bem parecido. O cheiro é bem forte também. Então tá, vamos fazer o espectro aqui, pessoal. Já voltamos aí. Pessoal, estamos aqui no espectro. Aqui onde tá o K2... Aqui onde tá o K2, não tá aparecendo nada. Aqui é a investigadora. Vamos começar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na rua, né? Porque a gente não fez aqui, ó. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Mas o problema é aqui, Vinícius. Olha aqui. Na minha frente, cara. Na minha frente, aqui, ó. Posso falar? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Queria fazer uma pergunta pra essa senhora. Pra gente entender melhor o que que tá acontecendo. Olha aqui, Vinícius. Olha aí, garçom. Deitado na cama. Pode levantar dessa cama. Tá tranquilo aí? Eu tinha que filmar com a coisa. Olha aqui, é uma cara furiosa que tu tá aí mostrando. Ela tá furiosa. Vem pra trás deles. E eu? Não, não. Não, tu pode ficar. Olha ali. Olha ali. Nossa, no sofá. Quer ver? A senhora tinha uma religião, né? A senhora gostaria de uma oração dentro da sua religião? Pra ir embora daqui? Pra ir pra um lugar melhor? Tá bom aqui, ela falou. Nossa senhora, meu. Foi tu? Ela tava... Te lembra que eu falei que ela tava grata? Que eu tava tirando foto ali? Real? Pessoal? Olha aqui, olha aqui. Não, me empurraram. Olha aqui. Me empurraram, fizeram assim, ó. Quem é que fez isso comigo aqui? Não. Não. Pô, me biliscou, cara. Calma, hein. Calma, hein. Pessoal, assim, ó. Olha aqui. Me biliscou. Olha aqui, Vinicius. Tocaram em mim, cara. Tocaram em mim, Luiz. Pessoal, vou... Olha aqui. Quem que tocou em mim aqui? Foi tu ou foi ela? Foi tu? Eu tô. Eu. Tu viu, cara? Apareceu no K2. Foi ele. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui, ó. Tá nessa frente. Olha aqui, cara. Foi ele que me tocou. Pessoal, a gente vai parar um pouco aqui. Vamos se organizar de novo pra nós fazer o espelote de boxe, porque tá ficando muito tenso, tá? Ficando muito tenso. Pessoal, estamos aqui no espectro, tá? Aqui onde tá o K2. Aqui onde tá o K2, não tá aparecendo nada. Aqui onde tá o K2. Aqui é a investigadora. Vamos começar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na rua, né? Porque a gente não fez aqui, ó. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas o problema é aqui, Vinicius. Olha aqui. Na minha frente, cara. Na minha frente aqui, ó. Nossa, eu arrepiai. Posso falar? Pode falar? Pode. Pode falar. Pode falar. É... Queria fazer uma pergunta pra essa senhora. Pra gente entender melhor o que que tá acontecendo. Olha... Olha aqui, Vinicius. Pera aí, Darção. Deitado na cama. Pode levantar dessa cama aí? Eu tinha que filmar uma coisa. Olha aquela cara furiosa que tu tá aí mostrando. Ela tá furiosa. Vem pra trás deles. E eu? Não, não. Tu pode ficar. Olha ali. Olha ali dentro. Nossa, no sofá. Nossa senhora, meu. Foi tu. Ela tava... Te lembra que eu falei que ela tava brava? Que eu vou tirar uma foto ali? Real? Pessoal? Olha aqui, olha aqui. Não, me empurraram. Olha aqui. Me empurraram, fazendo assim, ó. Quem é que fez isso comigo aqui? Não. Não. Pô, me beliscou, cara. Calma, hein. Calma, hein. Pessoal, assim, ó. Olha aqui. Olha aqui, Vinicius. Olha só. Calma, calma, calma aqui. Tocaram em mim, cara. Tocaram em mim, Luiz. Pessoal, vou... Olha aqui. O que que tocou em mim aqui? Foi tu ou foi tu ou foi ela? Foi tu? Tu viu, cara? Pareceu no K2. Foi ele. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui, ó. Tá na sua frente. Olha aqui, cara. Foi ele que me tocou. Pessoal, a gente vai parar um pouco aqui. Vamos se organizar de novo pra nós fazer o Spirit Box, porque tá ficando muito tenso, tá? Ficando muito tenso. Com o Spirit Box, pessoal. Então vamos dar um andamento aí na finalização deste... Dessa investigação. Boa noite. Quem foi que falou agora de menina? Diz o nome. Outra. Olha o seu bicho. Olha o seu bicho. Que ela. Que eu dá. Essa não. Estou braço. Casa. Tem uma voz que se desculpa. Vocês perceberam? Tá isso aqui, irmão? Diz o seu nome pra nós aqui. Vem que mais perto o meu grupo pra poder... Acabou. Pode estar. Não tô vendo. Rodrigo. Vem daqui. Quem que me chamou? Pode falar com ele. Você tá ouvindo também. Pode falar com ele. Tá. Casa dos... Diz. Carro. O que é você? Não é não. Quem que me conhece, hein? Tá desculpa. Tá desculpa. Desculpa. Quero ser... Tem uma vez que não vai viver. Você está desculpa. Tô desculpa. Então diz o teu nome Eu ouvi Repete de novo Precisa Sim 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 Aria E botar Eu falo Tô perto Tu me tocou agora? Foi tu que me tocou um pouquinho O pepinho atrás? Comedi Sua filha Meu Deus Oi A senhora pode falar Mas o nosso foco É outro A tua mãe quer saber se tu estás aqui, cara Diz o teu nome aqui pra gente saber Poxa mãe Poxa mãe A tua mãe quer saber o que aconteceu aquela noite, tu consegue dizer pra gente? A tua mãe quer saber o que aconteceu aquela noite, tu consegue dizer pra gente? Tu consegue dizer pra gente o que aconteceu aquela noite? Tu consegue dizer pra gente o que aconteceu aquela noite? A tua mãe quer saber se tu tá cansando de uma noite, tu é uma noite, tu é uma noite, você não? Não está bem? O Espírito não falou se tu tava quieto. Para, para o Espírito no acima. 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 Deu uma risada? Uhum. Essa senhora fumava? O que foi que fez isso aqui? Quer que a gente vá embora? Vamos voltar para a sala, mano. Vamos perguntar se a gente quer que a gente vá embora. Eu voltei a sair daqui. Liga, tá ligado aí o... O Espírito no acima. Tá ligado ali o Espírito no acima? Falei. Oi. Quer escapare? Quer escapare? Não, não, não. Fala, pode falar. Ah, a pergunta se pode perguntar. Não conhece pra ele. Olha só. Olha meu. Comece uma boa vida. O que que eu quero perguntar pra ele? Pode perguntar. Deixa eu te fazer uma perguntinha antes, tá? Tá bem? Tô, só me ver. Vou falar pra você. Quem foi que derrubou isso aqui? Olha só. Será ainda? Bota o... Quem foi que derrubou o espelho? Cidade. Foi de Julieta. E é... Amigo. Por que tu derrubou o espelho? Na casinha. É... É... Bota... Bota suas mãos, Ederson. Pra as pessoas não imaginarem que de repente pode ser... Pode perguntar, Luiz. Fala comigo, filho. Me dá um oi. Lembra quando tu me chamava? Oi, minha velha. Olha a gorda. Responde tua mãe. Ela tá aqui do teu lado. Não. E se vai... Vocês estão... Eles estão não... Eles estão não respondendo. Vocês escutaram? Vamos ver. Você vem? Cara, pode ficar tranquilo que a gente vai sair daqui e ela vai ficar bem. Então fala alguma coisa pra ela. Um dia, mano. Um dia, mano. Obrigada pelo... Chama ela como tu chamava ela todos os dias quando tu chegava. Essa voz ali, ó. Chama ela como tu chamava ela antes. Tu viu a mesma voz de ontem? Falou o que? Elisa. Elisa. Pode falar de novo? Pode falar de novo? Fala, fala. Te lembra quando tu me chamava assim? E aí, minha velha? Diz aí, chama minha velha. Ô, Léo. Fica mais perto ali do Vinicius Léo. Léo. Tu ameaçou. A palavra... Tu pode usar energia do celular. A e aí,AT? Tu pode usar energia do celular. Eu ouvi. Tu ouvi? Pode usar energia do celular, usare a bateria do celular. A sua hora que vem. Tira o som. Isso... É isso o seguinte. Felipe... Nunca vai. A voz dele. Vou o que eu vi. O que que tu quer, cara? Eu não te ouvi. Dia 16. Dia 16. A seguinte. Tu ama tua mãe? A seguinte. A seguinte. Essas quatro. Quem foi que derrubou esse espelho? Destino. Destino. Cara, a gente vai embora. Quer dizer alguma coisa pra tua mãe? Pra ela ficar confortável? Vamos parar. Vamos parar a investigação, tá? Lennon. Lennon. Vamos parar. Vamos parar a investigação que a Luiz tá passando. Vamos parar. Pessoal. Tá tomando uma... Vamos parar a investigação, pessoal. Porque quando a gente vê que as coisas estão saindo meio que fora do controle, a gente tem que parar, tá? Talvez a gente retorne aqui. Amo. Ai, galerinha. A Rosane tá consolando ali a mãe. É. Tá desesperada. Só pra vocês entenderem. Então, galera. Fica ligadinho e pros próximos vídeos. Tchau. Tchau.